É mais do que uma loja e é mais do que um café. O Espaço Fabrico Infinito abriu há três meses na rua Dom Pedro V, uma rua de antiquários no Príncipe Real, em Lisboa. As autoras deste projeto são uma brasileira e uma alemã. Marcela sempre queria fazer uma loja e procurava três anos. Conhece tudo da Lisboa, eu acho. E quando encontrei este espaço, ela me liguei e falei, olha, eu tenho um lugar lindo, mas tem que ser um projeto junto, que não querias ver. E como aqui não estava nada, só lixo, ratos, um buio, e eu entrei e disse, Marcela, não sei, estava com medo. Mas depois eu pensei, ok, vamos fazer um lugar para ficar mais... mais tempo que a gente se sente confortável, né? Essa parte da frente, na verdade, já tinha começado a... quando eu peguei o espaço, né? Já tinha começado a ser feita algum pedaço dela. E agora, daqui para trás, era nada. Era mato mesmo. A minha árvore linda lá, porque realmente eu fiquei encantada com aquela árvore. Foram duas coisas que realmente mais me... Era uma porta que eu tinha, que tinha também na montra. E a árvore, que aquela árvore é secular, não é? O projeto divide-se em dois espaços. A loja, dedicada a peças de autor, e a cafetaria, complementada pelo jardim. Queríamos que fique tudo que já tem história, porque gostamos muito das coisas velhas, casas velhas, pratos velhos, porque já tem uma história, não se precisa fazer muito. Os produtos da cafetaria são todos biológicos, e a gama de chás vem da Alemanha. Numa cidade repleta de cafés, a ideia é vender produtos diferentes dos que já existem. Queríamos fazer também uma mistura portuguesa, alemã, brasileira. E, por exemplo, todos os salgados são de um catering português. São três mulheres que fazem este catering, e tudo biológico. Então, não tem açúcar, nem ovos, é muito saudável, leve. A pastry não é muito leve. Fazemos muito com molho de baunilha, que a gente gosta também, e muitas coisas com maçã, porque é típico o alemão, que comemos muito maçã. E, sim, pode ser que cada dia tenha uma coisa diferente, nova. O objetivo da loja é ir ao encontro do lado conceptual do design, vender peças feitas a pensar na reutilização e na reciclagem. Dessa peça aqui, por exemplo, que é de um artista português, que no caso hoje em dia está em Milão, isso são restos que ele monta e funciona. Só que muitas pessoas, às vezes, não conseguem ver o lado porque é de sucata. Os meus lustres são coisas antigas e são peças antigas. E, com um novo toque que eu estou tentando ter, dar essa linha, viram uma outra imagem. Mas são peças que eu não preciso de produzir industrialmente, poluir o ambiente para chegar de novo. Elas já estão aí. As duas amigas decidiram concretizar este projeto de vida em Lisboa porque adoram a cidade. Apesar de terem consciência de que o sucesso de um espaço destes na Alemanha era mais garantido. A minha formação é de design. E eu trabalhei na Alemanha com design. E quando eu cheguei a Lisboa, me apaixonei porque é a cidade antiga. Mas eu sempre gostei de coisas antigas. Mas não é a minha profissão, porque eu me formei em desenho industrial. E sempre tive muito contato com design puro, não é? Como até os meus amigos da Alemanha falaram, Nossa, você teve overdose de high-tech, agora só que é velharias em Portugal. Let's go of you for real. Hocus Pocus show. It's osmosis. One kiss, you're doses. Got me psychosis. Show me touch me. Need you for real. omas.ndexe.